Oi queridos alunos, é um prazer estar novamente com vocês. Vamos a mais uma questão de matemática da prova do TRT da 15ª região em Campinas, São Paulo, no ano de 2015. A prova para analista judiciário, área de tecnologia da informação. Veja o anunciado. O cadastro dos pacientes que se consultaram em uma clínica odontológica em janeiro, indica que apenas 2 quintos eram homens. Desses pacientes homens, 2 sétimos fizeram tratamento que se estendeu até depois de janeiro. E os demais, que totalizaram 140 homens, concluíram seu tratamento no próprio mês de janeiro. De acordo com essas informações, o total de homens e mulheres que se consultaram nessa clínica em janeiro foi igual a... Vamos à solução? Vamos lá! Retornando para a solução! Solução! Eu quero saber o total de pacientes. Vamos chamar esse total de pacientes de x? Então, o x vai representar o total de pacientes. E eu quero achar o x. x é o total de pacientes. Queremos achar o x. Então, esse x que é o total de pacientes, pode ser escrito da seguinte maneira. Os pacientes são homens e mulheres. Então, eu vou ter uma quantidade de homens e vou ter uma quantidade de mulheres. Quantidade de homens e quantidade de mulheres. O enunciado diz o seguinte, olha. Em janeiro, indica que 2 quintos eram homens. Então, 2 quintos do total de pacientes, 2 quintos de x eram homens. Logo, quantas mulheres nós tínhamos? O complemento de 2 quintos nós tínhamos 3 quintos de x. Esta é a quantidade de mulheres. Ali continua o seguinte, desses pacientes homens, 2 sétimos fizeram tratamento que se estendeu até depois de janeiro. Então, aqui, desses homens, tivemos alguns que fizeram tratamento que se estendeu até depois de janeiro. Então, vem aqui, até depois de janeiro. Até depois de janeiro. Até depois de janeiro foram 2 sétimos do total de homens. De 2 quintos de x. Aí diz, os demais que totalizaram 140 homens concluíram seu tratamento no mês de janeiro. Opa! Então, quantos concluíram tratamento no mês de janeiro? Quantos? Quantos? Os demais, quer dizer, o complemento de 2 sétimos, que seria 5 sétimos. Mas 5 sétimos de quem? De quem? De 2 quintos de x. 5 sétimos de 2 quintos de x. Ele disse que esta quantidade é igual a 140. É igual a 140. Legal, não é? Olha, repare que você pode cortar este 5 com este 5. Você vai ficar, então, aqui com 2x sobre 7 é igual a 140. Logo, quem é o x? O x é 140. O 7 está dividindo, vai para lá multiplicando. Dividido por 2. Logo, o x vai ser quanto? 140 dividido por 2 dá 70. 70 vezes 7. O x é 70 vezes 7. x é igual a 490. Então, temos 490 o quê? 490 pacientes. Esses 490 pacientes eram o total de pacientes que consultaram essa clínica no mês de janeiro. 490, encontramos como alternativa correta, alternativa da letra C de casa. Letra C de casa. Na questão do TRT para analista judiciário, área de TI em 2015, matemática. Não foi uma questão difícil, até que é uma questão relativamente fácil. Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, felicidades e te aguardo para a próxima questão do TRT. Obrigado e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.